Pessoal, esse é o hospital São Vicente de Paulo, aqui na Tijuca, vim aqui fazer um exame, isso aqui é um maravilhoso hospital, hospital católico São Vicente de Paulo, o atendimento aqui é muito bom, tratamento muito bom, o hospital tem várias especialidades, e tem aqui essa parte onde fica a chufreira, onde tem um convento, e aqui tem um santuário maravilhoso, lindíssimo, dentro do hospital, olha que coisa bonita, olha aí, tem um cara com prensa, o pessoal é meio com prensa, olha que bonito, esse é o meu hospital São Vicente de Paulo, você que não conhece os vicentinos, conhece o São Vicente de Paulo, vale a pena pesquisar, vale a pena ver o trabalho que o São Vicente de Paulo fez, e os vicentinos fazem, esse é um hospital maravilhoso, mais uma obra da igreja, e aí, mais uma das coisas maravilhosas da igreja católica, valeu! Tchau!